A devastação causada pelo julgamento divino será tão grande que a Babilônia se tornará morada de demônios, covil de espíritos imundos e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Uma linguagem de condenação e julgamento muito comum a alguns profetas do Antigo Testamento. Ezequiel fala metaforicamente da descida ao Hades realizada pela cidade de Tiro e pelo Egito. Talvez também seja esse o sentido do presente texto. A Babilônia tornou-se a terra dos mortos, partiu da terra dos viventes. Os antigos profetas receberam frequentemente como expressão do juízo total visões de um lugar despovoado em ruínas. No passado, a Babilônia era o mercado do mundo, repleta de gente como de gafanhotos, cheia de júbilo, agitação e jovialidade. Babilônia, conforme seu próprio nome indica, quer dizer confusão, porque os sentidos espirituais dos homens ficam toldados por ela, ficam embriagados, tornando-se incapazes de entender as realidades espirituais e agora ela é apresentada como exatamente o oposto. Para justificar essa punição grave, o versículo 3 cita primeiramente o aspecto religioso do pecado da Babilônia, pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição. Com ela, se prostituíram os reis da terra. Ligada a isso está a faceta social de sua culpa, pois os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Do versículo 23, os mercadores são chamados de os grandes e conforme Apocalipse 6, versículo 15, eles, como os expoentes civis da sociedade, integram ao lado dos reis a camada dominante. São verdadeiros senhores mercantis e plutocratas, homens do palco internacional, que conduzem todos ao engano ideológico, à idolatria e à devassidão total. Uma civilização edificada sobre prostituição e ganância não pode persistir. Certo dia se ouvirá, caiu, caiu a Babilônia. Foi essa devassidão que levou a grande Babilônia a cair definitivamente. A devassidão moral, espiritual e econômica deste sistema religioso e econômico da Babilônia é o que polui este mundo e intoxica as pessoas, levando-as a adorarem outros deuses e servirem ao dinheiro. Não há dúvidas que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e que os escravos deste mundo amam servir ao dinheiro, pois os homens tornaram-se mais amantes dos prazeres do que de Deus, conforme 2 Timóteo 3, versículo 4. Não se iluda. O dinheiro não é apenas um meio usado para fazer negócios, ele é um Deus, o Deus daqueles que amam cifras e pouco se importam com os verdadeiros valores das coisas. O amor ao mundo e as coisas deste mundo é o que levou os homens a se embriagarem pelo espírito da Babilônia. A concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida os dominaram completamente. No entanto, eles ficarão totalmente desolados quando este sistema mundano cair, pois a Babilônia se tornará morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo o gênero de ave imunda e detestável. As aves e as feras quase sempre habitam em cidades fantasmas, pois os destroços dos edifícios vazios provém um abrigo apropriado. Assim sendo, o que antes era a grandiosa Babilônia, tornar-se-á uma imensa cidade fantasma habitada por demônios, feras e aves. Isso alude a uma total desolação. Diante deste fato, a ordem é para que o seu povo, o povo de Deus, saia desse sistema do mundo, para que não seja cúmplice dos seus pecados e não participe dos seus flagelos. E talvez você possa se perguntar, como eu posso sair desse mundo? A ordem não é para sair de uma determinada localidade e habitar em outra, pois a Babilônia não é nenhuma cidade específica da terra. O cristão está no mundo, mas não deve pertencer a este mundo. Portanto, sair desse sistema mundano da Babilônia é não participar dos seus pecados, não ceder às suas tentações e seduções. Caso contrário, você se tornará cúmplice de seus pecados, pois participar da Babilônia significa ser igual a ela e afundar-se com ela. Ou você é luz no meio das trevas, ou você é trevas neste mundo. Ou você reflete a glória de Cristo, ou reflete a glória mundana e passageira. Ou você é santo, ou é profano, ou é amigo de Deus, ou é amigo do mundo. E caso você seja amigo do mundo, você participará dos flagelos que sobrevirão a este mundo. O dia do juízo certamente virá quando o cálice dos pecados da Babilônia transbordar. Estamos caminhando cada vez mais para isso. todos os que participarem do reino babilônico serão destruídos com os flagelos da ira de Deus. Todos serão condenados com o mundo. A menos que você saia desse sistema, este será o seu fim também. Tenha em mente que o Senhor Jesus morreu para dar vida eterna aos que creem nele e fazem a sua vontade. Não basta crer nele, pois os demônios também creem. Você precisa ser luz nas trevas. E até mesmo os demônios fugirão de você. Você só será luz se seguir os passos de Jesus. Não há outra forma que a palavra de Deus seja a lâmpada dos seus pés e a luz dos seus caminhos. Isso não significa que você não passará pelo sofrimento. Muitos serão martirizados por causa de sua fé. Em Mateus 24, versículo 21, Jesus disse para cada um de nós, esse texto maravilhoso, disse que esta época será a maior tribulação que o mundo já conheceu. Tão cruel que se não tivesse esses dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. No entanto, assim como os judeus naquela época e os cristãos fugiram de Pela, os judeus cristãos fugiram de Pela, pouco antes da cidade ser destruída pelos exércitos romanos de Tito, o povo de Deus também é aqui avisado para deixar a cidade para não participar do seu castigo. Então, deixe esse sistema ímpio você também. Ouça a voz de Deus. Amém? Eu termino nossa reflexão com o texto de Isaías 58, versículo 6 a 11, desejando que esta palavra maravilhosa seja endereçada por Deus a sua vida também. Veja o que Deus disse. O jejum que desejo não é este, que te liberte das amarras, da malignidade e da injustiça, que disfarças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo o jugo. Ora, não é partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto que encontraste e não recusar tua ajuda ao próximo. Quando fizeres isso, então a tua luz resplandecerá como alvorada e prontamente surgirá a tua cura. A tua retidão caminhará adiante de ti e a glória de Yahvé guardará a tua retaguarda. Assim clamarás a Yahvé e ele te atenderá, gritarás por socorro e o eterno te responderá. Eis-me aqui, mas isso se afastares do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores e a falsidade do falar. Se com remúncia própria beneficiares os que te têm fome e buscares satisfazer os anseios dos aflitos, então naturalmente a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será como um meio-dia. Yahvé será o teu guia continuamente e te assegurará a fartura, mesmo em terra árida, e revigorará os teus ossos e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Que seja assim contigo, em nome de Jesus. Amado Deus, olhamos para o mundo ao nosso redor e reconhecemos a devassidão que permeia a grande Babilônia. Vemos as seduções e os enganos que tentam nos afastar de ti, ó Senhor, mas neste momento nos unimos como teus filhos, clamando por tua misericórdia e proteção. Conceda-nos, Senhor, discernimento para não nos deixarmos levar pelos atrativos deste mundo, mas que possamos permanecer firmes em tua santidade e retidão. Ajuda-nos a resistir às tentações da Babilônia e a permanecer puros em teus caminhos. Fortalece-nos, ó Deus, para que possamos ser verdadeiros reflexos da tua santidade neste mundo corrompido. Que nossas vidas possam brilhar como luzes em meio à escuridão, atraindo outros para ti e para longe das armadilhas da Babilônia. Dá-nos a coragem para nos levantarmos contra a devassidão e a injustiça e para defendermos a tua verdade com amor e integridade. Que nossas palavras e ações sejam guiadas pelo teu Espírito Santo, para que possamos ser instrumentos de transformação nesta terra. Que mesmo em meio à decadência da grande Babilônia, possamos ser conhecidos como os santos de Deus, vivendo em pureza e retidão para a tua glória. Capacita-nos, Senhor, a vivermos de acordo com a nossa identidade em Cristo, manifestando o seu amor e santidade neste mundo. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Queridos, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Eu peço com carinho que vocês não deixem essa palavra morrer em vocês, mas que ela possa frutificar não somente em seus corações, mas nos corações daqueles que receberão esta palavra através de vocês. Por favor, compartilhem esse vídeo com os seus contatos, para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus e possam participar das nossas orações. Tenham a oportunidade de aprender a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica, como temos feito aqui no canal. Amém. E que possam participar conosco desse momento de oração tão precioso. Não deixem de deixar aí registrado, por favor, nos comentários, o seu pedido de oração, para que possamos orar durante toda a semana. Amém, meus irmãos? E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal agora, tá bom? Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo, com a graça de Deus.